Salve família, salve rapaziada hoje o vídeo vai ser diferente hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente pra vocês hoje eu vou deixar um inscrito andar na minha moto e ele vai falar o que achou, vai ser a primeira vez que ele anda de CB500X ele vai falar tudo o que ele acha tudo o que ele achou, se ele acha a moto confortável se a moto é boa, ele vai falar tudo pra gente, beleza rapaziada? Hoje eu estou com o nosso amigo, o inscrito Tomás o cara é esse aqui rapaziada ele vai pegar minha moto hoje vai dar uma voltinha, vai falar tudo o que ele acha sobre a CB500X, beleza? vai ser um vídeo diferente porque eu já dei minha opinião da moto, tá ligado? vocês vão ter agora uma segunda opinião sobre a CB500X, beleza? faz dois meses que eu não ando com a moto a galera sabe aí, a moto estava parada, eu só andando de de X3, de X3, de X3 hoje a gente viajou na sexta-feira aí eu decidi vir com ela pra fazer esse vídeo aqui especialmente pra vocês, beleza? hoje quem vai dar a opinião sobre a CB500X vai ser um inscrito e amigo pessoal beleza? O nome dele é Tomás ele vai fazer um vlogzinho aqui com a moto e ele vai falar tudo o que achou da moto beleza rapaziada? sem mais delongas vamos pro vídeo? fechou? sou inscrito do canal do nosso amigo Frank da CB500X e esse aqui é meu primeiro contato com a moto né? primeira volta que eu tô dando com ela na realidade já tenho pego em outros modelos em outras motos mais potentes mas nunca tenho andado mesmo com ela né? ela é uma moto que ela se enquadra no estilo off-road é uma moto muito boa o que eu gostei dela o desempenho que ela tem é que ela é confortável mesmo pra buraco ela tem um conforto muito bom né? pra estrada acidentada aqui mesmo essa região que eu tô aqui eu tô em São José na divisa de Pernambuco com Alagoas então ela é uma moto muito boa pra pra área e ela responde muito bem uma moto boa de torque só o que eu não gostei porque ela bate muito essa frente dela aqui mas é muito normal dessas motos off-road fazer isso mas assim por ser uma moto 500 cilindrada né? que eu tô acostumado com 600 que baixa a Ronet então acostumado com a moto desse porte ela tá se comportando muito bem aqui na nas vias né? em termos de aceleração ela é muito boa ela tem um desempenho muito bom de saída não é pesada por mais incrível que pareça ela é uma moto muito confortável ela é uma moto que tem instabilidade né? eu tô testando primeiro aqui na na área de pista acidentada depois eu vou fazer o teste com ela na BR pra ver como é o desempenho dela de retomada mas até então são poucos pontos negativos que eu tenho que dizer dela pra esse terreno né? o freio ABS ajuda muito a responder na na frenagem de emergência por ser uma moto alta ela não ela não nega né? por sinal eu tenho uma moto alta também mas a CB500X ela tá me me encantou né? essa moto ela ela me deixou apaixonado pelo torque dela e a pegada e a média de consumo dela não é tão gritante por ser uma moto 600 cilindrada bem vamos parar aqui eu já volto novamente testando ela na BR tá ok? bom pessoal como eu falei pra vocês agora vamos fazer o teste dela na BR né? assim desempenho de saída dela é gritante é muito boa a moto aprovadíssima no desempenho de saída dela é confortável traz uma ela traz um além de trazer um conforto muito bom pra quem tá pilotando ela tem uma ela deixa você muito confiável na na pegada entendeu? sim muito boa a moto muito boa mesmo tamo aqui agora na divisa entre PE e Alagoas Pernambuco e Alagoas muito quebra-mola não tem como fazer muito a via não permite fazer ultrapassagem até então que é muito perigosa tamo em Alagoas mas assim a pegada da moto é muito boa ela traz uma confiabilidade muito boa pro piloto não tem necessidade de ultrapassar né? 60 km por hora limite da via vamos tranquilinho polícia estadual aqui na frente tamo em Alagoas e assim a a estabilidade que a moto traz né? ela só tem um você não pode fechar muito a curva mas ela ela responde muito bem a moto muito bem mesmo você só não pode vacilar muito mas por ser uma moto alta tem uma boa estabilidade é muito bom freio ABS é uma coisa que ajuda muito aqui o batalhão da polícia estadual tamo na divisa aqui vamos respeitar limite e velocidade galera também se não der pra vocês fazer ultrapassagem vocês não fazem só façam com segurança porque infelizmente quem tá em cima de moto pode ser uma vítima né? então temos que tomar cuidado aí com o trânsito mas assim respeito limite e velocidade e uma coisa que eu aprendi pra onde a gente vai chega né? então não adianta correr não tem necessidade de fazer corrida mas falando da moto em si é uma moto muito boa ela tem uma uma pegada legal eu não tô garupado eu tô só mas eu acho que ela não deve fazer muita diferença quando tá garupada né? eu acho que ela proporciona um conforto bom tanto pro garupa como pra o piloto né? a única coisa que eu realmente achei ruim dela é essa batida da caixa que parece ser da caixa de direção mas não é eu já andei falando com o proprietário da moto o Frank e o mesmo falou pra mim vamos tentar passar aqui com segurança saindo da via certinho respeitando olha pro retrovisor e volta então o próprio Frank já me falou que outras pessoas reclamam muito da moto pelo fato de a moto ser ela ter um barulhinho na frente então que alguém já apertaram até a caixa de direção da moto mas ela não é a caixa mas assim só o incomodou naquela hora lá da 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 estrada de barro né? aqui no asfalto ela é uma moto que não tá respondendo muito bem particularmente chama muita atenção ela esse farol dela é lindo esse farol a Honda acertou mil por cento num farol é um farol que tanto ele chama atenção do pedestre como chama atenção de quem tá no carro na frente a noite eu ainda não tive oportunidade de pilotar ela mas provavelmente o farol deve ajudar muito né? então assim ela é uma moto que proporciona um bom conforto ela é um termo de segurança aí não não tenho pressa pode ir quem quiser correr é aquela história a gente tá aqui pra passear não tô modo de socorro socorre ninguém pra quem não conhece aqui aqui já é Alagoas um estado muito bonito tem praias aqui é um local lindo pra quem tiver a oportunidade de vir conhecer é muito lindo isso aqui Pernambuco também tem muito lugar lindo mas particularmente eu sou apaixonado pra Alagoas adoro Alagoas é um local bem organizado sinalização pra gente motorista é bem sinalizado e assim não tenho muito o que falar a pegada da moto na deitada aqui ó eu não tô sentindo muito ela faz tranquila tem uma buzina boa buzinei pro rapaz dava um olhar tranquilo show de bola tenho que dizer assim a única coisa que realmente poderia melhorar mais um pouco isso já deveria ter vindo de fábrica na realidade essas punhos eu acho que a ronda deveria melhorar esse punho dela porque a mão fica vermelha a mão tá vermelha e olha que eu não tô fazendo força a moto ela tem uma boa estabilidade um bom conforto então assim ronda é conselho de condutor aí pra vocês é a moto é uma moto que não é uma moto barata ela tem um valor comercial um pouco alto então são acessórios que poderia vir de fábrica que são muito barato né proporcionar um conforto melhor pro piloto mas assim retrovisores dela são os originais os retrovisores são muito bons é não tenho muito o que falar de contra da moto não tá particularmente alguns detalhes aí que a Honda pode até melhorar mas a gente mesmo condutor pode pode tá sempre melhorando os proprietários da moto podem melhorar um pouquinho mas esses punhos são muito duros eu acho que pra quem vai fazer uma viagem aí de rodar uns 500 quilômetros mil quilômetros com uma moto dessa eu acho que o piloto ele sente muito né o garoto eu acho que é proporcional né mas assim em termos de conforto banco o banco tem um conforto muito bom a pegada da moto é uma pegada boa entendeu ela tem um ela traz um bom conforto você não fica o tempo todo tenso e assim gostei muito muito mesmo da moto precisa só melhorar só mais um pouco mas fora isso tá excelente beleza galera vou passar agora a moto aqui pro dono da moto pro frank pra ele poder finalizar aqui com vocês mas de antemão a moto tá super aprovada adorei adorei a moto adorei a moto adorei pilotar ela adorei linda linda show de bola parabéns do frank a moto é show de bola muito boa confortável só uns pontos que eu até citei aqui nos vídeos que o punho dela é muito desconfortável é mas eu acho que pelo valor da moto ela poderia arrom de si poderia melhorar o punho né mas fora isso o contexto geral a moto show de bola linda né moto não tem muito o que fazer né é uma boa pegada boa pegada bom banco bem confortável eu gostei muito bom até então pra você conseguir viajar uma moto fazendo 30 km com litro é é uma broja então rapaziada o resumo final desse vídeo a gente vai terminar essa partezinha aqui pra fazer outra e ele vai contar o resumo pra gente do que ele achou a gente parado no tantinho nas calmas beleza rapaziada vamos pra outra parte então rapaziada parte final aqui do vídeo emprestei minha moto ao meu amigo Tomás pra ele dar uma geral nela falar sobre o que ele achou da moto foi o primeiro contato que ele teve com a CB500X ele pegou a moto deu uma voltinha por aqui pegou o BR agora ele vai falar o resumo final do que ele achou da moto bem como eu falei pra vocês no vídeo a moto é uma moto muito boa muito confortável os pontos que precisa melhorar realmente é o punho dela na minha opinião nessa parte da pista de barro foi uma pancada muito grande aqui na frente dela então eu não sei se é pneu alguma coisa dessa parte tive a oportunidade de andar de garupa como eu tinha falado pra vocês que não tinha andado andei de garupa com ela ainda hoje e assim foi bom então pro garupa que vai nela não é desconfortável um ponto que poderia melhorar deixar mais pra deixar mais à vontade o garupa seria se o banco fosse um pouco mais alongado ou ele trouxesse mais um pouco de estabilidade mas fora isso eu não tenho muito o que falar não a moto realmente é uma moto muito boa eu pretendo futuramente comprar uma mas só tenho que agradecer deixa um joinha no canal do Frank quem puder sempre está contribuindo e a gente sempre vai fazer alguns conteúdos juntos sempre que possível né rapaziada a gente vai fazer um conteúdo junto beleza rapaziada então vamos finalizar o vídeo temos Instagram temos Kawai Instagram Frank da CB500X Pernambuco Kawai Frank da CB500X você me segue eu sigo você de volta beleza rapaziada temos grupo de Whatsapp de XRE temos grupo dessa moto aqui também rapaziada bomba pra caramba viu grupo de CB500X 2021 eu fiz um vídeo aí mostrando quanto veio o IPVA da CB500X 2021 vou fazer um vídeo aí também vou mostrar pra vocês quanto veio o IPVA da X3 beleza rapaziada então ó se liga aqui ó CB500X Frank da CB500X é só procurar esse nomezinho aqui no Youtube ou no Kawai que você me acha beleza rapaziada então rapaziada vamos finalizar esse vídeo aqui nosso amigo Thomas deu uma voltinha na CB500X só tenho que lhe agradecer tamo junto gostou pra caramba da CB500X vai ter vários vídeos outros vídeos com ele vou pedir pra ele testar também a X3 rapaziada o que vocês acham deixa aqui no comentário se você gostou do vídeo deixa um like comenta e compartilha é muito importante pra mim rapaziada pro Youtube saber que você tá gostando do conteúdo e assim sugerir meu vídeo pra mais pessoas beleza rapaziada fique com Deus até o próximo vídeo falou